Ouvi contar a história de Jesus o Rei da Glória Que do céu desceu e aqui viveu porque me quis salvar Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo Arrependi-me, aceitei-o como salvador Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino Buscou-me, comprou-me, com sangue nem me dor E com paixão amou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador Jesus aqui curava, seu poder e amor mostrava Aleixados Cristo fez andar e aos céus deu visão Clamei ao Cristo curar, meu espírito em tortura Minha alma ele então limpou e deu-me a salvação Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino Buscou-me, comprou-me, com sangue nem me dor E com paixão amou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador O fim de um ar glorioso E Jesus meu Rei bondoso Preparou nos céus e um dia ali Com Ele habitarei Vinho celeste duro Cantarei a Ti da história Ao meu Senhor e Salvador Pra sempre louvarei Vitória tenho em Cristo, meu mestre divino Buscou-me, comprou-me, com sangue nem me dor E com paixão amou-me, da perdição salvou-me Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador Legenda por Sônia Ruberti